Programa Alô Doutor, oferecimento Unimed Divinópolis, plano participativo empresarial, melhor custo para a sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Inau, Centro de Medicina Nuclear, Hospital São João de Deus, 50 anos, e Drogaria Dom Cabral, remédio mais barato é aqui. Olá, no programa Alô Doutor de hoje eu converso com o cirurgião oncológico Eliseu Albertin. Nós vamos falar sobre os avanços na cirurgia oncológica. O programa Alô Doutor começa agora. A revista e o programa Alô Doutor se orgulham de poder homenagear os 50 anos do Hospital São João de Deus. Cinco décadas dedicadas ao amparo e ao acolhimento, meio século de amor com a cidade de Divinópolis e todo o Centro-Oeste. Parabéns, Elis Regina Guimarães, superintendente do agora Complexo de Saúde São João de Deus. Parabéns, equipe gestora, capa da vigésima edição da revista. Hospital São João de Deus, 50 anos, uma história de amor com a saúde da nossa região. Neste segmento de saúde, eu entendo. São anos atuando como jornalista através do programa e da revista Alô Doutor. Vou dar uma informação para vocês. Agora em Divinópolis, o melhor lugar para encontrar remédios e perfumaria é na Drogaria Dom Cabral. Remédio mais barato é aqui e o atendimento o melhor. Você encontra tudo o que precisa. Drogaria Dom Cabral, uma farmácia novinha pertinho de você. 1º de junho, esquina com São Paulo. A Megscan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Para proteger quem você ama, nada melhor do que contar com quem se dedica a cuidar da saúde de milhares de pessoas. Na Vacine, investimos em conhecimento e em processos que asseguram a qualidade da vacina que chega até você. Com fornecedores de confiança, segurança no armazenamento, equipe de enfermagem capacitada, supervisão médica e o carinho que a sua saúde merece. Antes, durante e depois da vacinação. Assim, a sua família fica protegida e você longe de sustos. Vacine, para viver mais e melhor. Hoje, eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje, eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje, eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje, faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Não vamos falar de números. 18.258 internações, 9.963 cirurgias, mais de 29.000 entradas no pronto atendimento, quase 11.000 consultas, mais de 86.000 sessões de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise. Estamos falando de vidas. Assim, superamos a crise. Com a melhoria no atendimento a milhares de pessoas em 2017, no novo Hospital São João de Deus. Há mais de 20 anos, a Enal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Enal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais. Dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Inal, excelência em saúde. Olá, muito bom dia para você que nos prestigiei e nos dá o carinho da sua audiência aqui pela TV Alterosa. Nesta grande audiência medida pelo Ibope, o mais respeitado instituto de pesquisa no país. A TV Alterosa, chegando em 61 cidades da nossa região pela TV Alterosa Centro-Oeste. E eu envio sempre um abraço a todos que acompanham e prestigiam o Alô Doutor na sua 11ª temporada, 11 anos no ar, informando com responsabilidade ética sobre os mais diferentes temas da saúde. E a cada semana com um novo entrevistado, uma referência em uma especialidade e com temas sugeridos por você. Lembrando sempre que as nossas entrevistas podem ser acessadas depois no site da TV Alterosa, onde você pode assistir todas as nossas entrevistas no www.alterosa.com.br. Eu converso hoje com o médico cirurgião oncológico, Eliseu Albertin, um amigo de longa data, que fala para a gente sobre os avanços na cirurgia oncológica. Doutor Eliseu, meu muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui no Alô Doutor. Retornando ao programa, né? Sim, bom dia, meu prazer é meu e espero poder contribuir um pouquinho com a parte que cabe da gente, do entendimento da cirurgia oncológica aqui no nosso meio. Você é natural de? Sou natural de Itaú, de Minas. Já está há quanto tempo? Há 18 anos aqui em Divinópolis. E veio para o Hospital do Câncer? Vim especificamente para o Hospital do Câncer, eu tenho minha formação em São Paulo, no Hospital A.C. Camargo, lá em São Paulo, que é chamado Hospital do Câncer. É uma das maiores referências em oncologia da América Latina. Bom, nesse tema nós vamos falar também mais propriamente sobre a questão da medicina suplementar, que o Hospital São João de Deus está trazendo. Mas eu gostaria de começar perguntando quais são esses avanços na cirurgia oncológica, já que nós estamos vivendo a era agora da robótica. Depois da época da era da cirurgia minimamente invasiva, que nós estamos nela, da cirurgia por vídeo, surge agora a robótica. Bom, historicamente a cirurgia oncológica é uma cirurgia bastante mutiladora. Mas a preocupação de toda a equipe que trata do paciente é de dar o máximo de conforto e a resolução do problema do paciente sem causar o maior dano. Já com o advento da quimioterapia, da radioterapia, nós deixamos de amputar muitos membros, tirar ou mutilar o indivíduo que era cometido de câncer. Dentro das cirurgias minimamente invasivas, até a redução do porte cirúrgico, por exemplo, para a mama, minimizando o efeito estético nas pacientes, as amputações que nós deixamos de fazer com o avanço da quimioterapia, da radioterapia. E na cirurgia oncológica como um todo, o advento da videocirurgia já trouxe um avanço muito grande em você minimamente agredir o indivíduo, visando trazer o tratamento e a cura para ele. E dentro dessa evolução, nós temos hoje aí, hoje em dia já é uma realidade, a cirurgia robótica. Uma cirurgia que veio também para ficar nessa área da oncologia também. É porque já houve um grande avanço, como eu disse aqui, dessa diferenciação, desse distanciamento da cirurgia convencional para a cirurgia por vídeo, da videolaparoscopia, a mais precisão e a expectativa da robótica para a oncologia, a aplicabilidade dela também é muito eficaz. A gente vê em muitas especialidades, na oncologia também, a robótica. Também, em algumas cirurgias hoje, ela traz um benefício grande no sentido de que você minimamente invade o indivíduo e consegue fazer o tratamento. Em algumas outras ainda, os processos ainda de normatização da técnica, a aplicabilidade da técnica ainda está em andamento. Mas há um futuro muito promissor para que a cirurgia robótica seja implementada também, de forma geral, na cirurgia oncológica. Muito bem. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão da função da cirurgia oncológica. Bom, o tratamento do câncer em si, de uma forma geral, ele tem que ter uma tríade. A cirurgia, a oncologia clínica e a radioterapia. E envolve também uma questão multidisciplinar. Hoje, nós temos o acompanhamento nutricional com as nutricionistas, psicólogos, pessoas, a equipe de apoio para que esse paciente seja tratado de uma forma integral. A cirurgia oncológica, dentro das cirurgias, ela é uma cirurgia que se dedica ao tratamento único e exclusivo do câncer. E esse paciente se torna um paciente especial, porque tem algumas nuances da cirurgia, da técnica, que nós temos que abranger campos maiores de retirada desse tumor com campos da retirada de linfonodos. Essas coisas que viabilizam o tratamento do indivíduo como um todo. Muito bem. E a estrutura hoje do Hospital São João de Deus é uma estrutura que pode realmente comportar todo o vislumbre do que vem pela frente na cirurgia oncológica? Sim. O Hospital do Câncer, junto lá, o Hospital São João de Deus, na verdade é o Hospital São João de Deus, com o advento da formação do tratamento oncológico, ele se preocupou em trazer também essa tecnologia para junto dos médicos e disponibilizá-la. Hoje, nós estamos lá com equipamentos novos de videocirurgia. Ainda não falamos numa robótica instalada dentro do Hospital São João de Deus, mas eu creio que o potencial que o São João de Deus tem... E está criando. E está criando. E nós vemos que, apesar de toda a crise que ele passou, é um hospital que não deixou de inovar e nem de aplicar recursos para que o indivíduo tivesse um melhor tratamento, principalmente na área da oncologia. Então, nós hoje, lá no São João de Deus, podemos dizer que, com o que temos atualmente, em termos de tecnologia e a aplicabilidade dessa tecnologia ao nosso alcance, o São João de Deus nos dá conforto total para tratar o indivíduo integralmente, tanto na rádio, na quimioterapia e na cirurgia oncológica. Ok. Voltando um pouquinho para o nosso tema, a expectativa é sempre, hoje, preservar os pacientes nessa cirurgia cada vez mais precisa? Eu pergunto porque você disse aí que a cirurgia, convencionalmente, especialmente na cirurgia oncológica, ela sempre foi muito mutiladora. Hoje, ela deixou de ser mutiladora em função do vídeo? Não só do vídeo. Os medicamentos? Além dos medicamentos, as drogas que diminuem o tumor, quer dizer, diminuem a área que a gente vai ter que retirar, a técnica cirúrgica, mesmo dentro da cirurgia convencional, a cirurgia oncológica, ela sempre teve essa consciência de minimizar os efeitos deletérios do tratamento. E a tecnologia vinda junto com as drogas, a radioterapia, houve melhoria na técnica também cirúrgica, na abordagem desse indivíduo. E também na preparação do profissional. Sim. Hoje, a preocupação nossa com relação aos centros que fazem tratamento de câncer, e nós podemos dizer aqui o Inca, no Rio de Janeiro, o AC Camargo, lá o Hospital do Câncer em São Paulo, o Hospital de Barretos, o nosso hospital aqui, apesar das dimensões em relação a essas outras instituições, nós nos preocupamos em trazer só profissionais capacitados para isso. Então, o treinamento do profissional que vai tratar câncer, ele é um treinamento diferenciado na sua formação dentro da cirurgia, visando a aplicabilidade de técnicas precisas, e com indicações precisas também. Muito bem. Hoje, nós estamos conversando com o Dr. Eliseu Albertin. Ele é cirurgião oncológico, atua no Hospital do Câncer em Divinópolis, e fala sobre os avanços na cirurgia oncológica, já que tem crescido muito, de fato, os avanços na cirurgia, não só na parte de instrumentação, mas também na parte pessoal das pessoas, dos profissionais que passam a operar. Dr. Eliseu, qual é a frequência de cirurgia hoje em Divinópolis, através do Hospital do Câncer, a cirurgia oncológica? Olha, nós temos um viés que nós só tratamos câncer lá no hospital, na parte cirúrgica. O volume cirúrgico nosso hoje é grande, tendo em vista que a maioria das cidades ao nosso redor não tem capacidade técnica e nem profissional habilitado para fazer esse tipo de tratamento. Então, o Hospital do Câncer, ele drena uma grande região. Então, a carga cirúrgica e de tratamento de pacientes nossos lá é altíssima, comparada, assim, a um hospital geral de outra cidade que não tem a estrutura que o Hospital São João de Deus tem. Então, por ter se capacitado para isso, o São João de Deus hoje é um centro de excelência em tratamento oncológico na nossa região. Quantos cirurgiões? Nós estamos ali em torno de 16 cirurgiões em várias especialidades na cirurgia oncológica, conformação mesmo, assim, em cirurgia oncológica geral, que vai tratar de pacientes com câncer gástrico, câncer intestinal, reto peritônio, os melanomas, né? Esses tumores de partes moles. Também temos a área da cirurgia torácica, a cirurgia de mama, a cirurgia ginecológica. Nós temos cirurgia plástica, um cirurgião plástico voltado ao tratamento também de cânceres de pele, né? Os cânceres mais comuns, que é o câncer que mais atinge a nossa população, né? Nós estamos, então, a cirurgia de cabeça e pescoço. Em todas essas áreas, essas subdivisões, nós visamos trazer profissionais que tenham capacidade de fazer um atendimento ao paciente de forma bem qualificada. Muito bem. Olha, a produção me avisa. Nós vamos ao nosso segundo intervalo. Daqui a pouco a gente volta nesta entrevista especial com o cirurgião oncológico Eliseu Alberti, falando sobre os avanços na cirurgia oncológica. Ele que é um amigo de longa data e atendeu prontamente esse nosso convite. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco do Alô Doutor de hoje. Não saia daí. A revista e o programa Alô Doutor se orgulham de poder homenagear os 50 anos do Hospital São João de Deus. Cinco décadas dedicadas ao amparo e ao acolhimento. Meio século de amor com a cidade de Divinópolis e todo o Centro-Oeste. Parabéns, Elis Regina Guimarães, superintendente do agora Complexo de Saúde São João de Deus. Parabéns, equipe gestora. Capa da vigésima edição da revista. Hospital São João de Deus, 50 anos. Uma história de amor com a saúde da nossa região. A Megscan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Não vamos falar de números. 18.258 internações, 9.963 cirurgias, mais de 29.000 entradas no pronto atendimento, quase 11.000 consultas, mais de 86.000 sessões de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise. Estamos falando de vidas. Assim superamos a crise, com a melhoria no atendimento a milhares de pessoas em 2017, no novo Hospital São João de Deus. Há mais de 20 anos, a ENAW é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A ENAW mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo UNAW, excelência em saúde. Hoje eu me abraço e me contento, e me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço, vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago, e faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento, e peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. De volta com o terceiro bloco do Alô Doutor de hoje. Alô Minas Gerais, Alô Centro-Oeste de Minas. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nesta prestação de serviço, nessa informação importante a toda a nossa região sobre os mais diferentes temas na área da saúde. E eu falo aqui rapidamente da revista Alô Doutor, e que chegou a sua vigésima edição com esta capa importante, esta capa que traz os 50 anos do Hospital São João de Deus. E parabéns a essa equipe gestora, liderada pela Elisa Regina Guimarães, uma grande amiga, uma grande parceira, que está aqui, ilustrando nesta capa, e brilhando nesta capa especial, em uma matéria de 5 páginas sobre os 50 anos do nosso Hospital São João de Deus. E a nossa equipe já está trabalhando na vigésima primeira edição. Ok, doutor Eliseu Albertin, me lembro bem na nossa primeira entrevista. Realmente foi há muitos anos atrás, quando você chegava em Divinópolis, e a medicina mudou muito, a medicina nossa mudou muito de lá para cá, né, doutor Eliseu? É, a medicina, ela é uma das atividades que você tem um dos maiores índices de implemento de tecnologia, né. Nós hoje falamos de tecnologia, não só em equipamentos, mas em drogas também, que nós temos hoje uma gama maior de drogas com célula-alvo, né, minimizando o efeito da quimioterapia. A radioterapia hoje, o São João de Deus, tem um equipamento muito atualizado também, na área da radioterapia, com radiações mais precisas, evitando a gente irradiar órgãos e tecidos que não fazem parte ou não deveriam receber essa radioterapia. Então, a medicina, e na área da oncologia, nós tivemos um incremento muito grande. Nós tivemos o prazer de estar aqui junto do São João de Deus, que junto com a CON, que é uma parceira enorme do Hospital São João de Deus, tem viabilizado a gente trazer e implementar cada vez mais essas tecnologias no atendimento ao paciente de câncer. Bom, nessa expectativa, né, da divisão das clínicas, especialmente da clínica oncológica, como é que está formada a sua equipe? Bom, a equipe do Hospital do Câncer lá, ela é formada por oncologistas clínicos, tem uma equipe de oncologistas clínicos, radioterapeutas, né, e na cirurgia, em cada especialidade, nós temos lá também especialistas em cada uma dessas especialidades. Na cirurgia oncológica, de formação oncológica, hoje, o doutor Gustavo Auricio e o doutor Lucas Machado. Gustavo Auricio Cordeiro. Isso. E, juntamente comigo, nós fazemos a parte da cirurgia que, digo um tanto mais pesada, porque a gente pega uma gama maior ou mais ampla de abordagem, né. Mas a gente não pode esquecer da equipe também multidisciplinar, com fonoaudiólogas, com psicólogos, nutricionistas, né, que traz ao paciente um tratamento bastante completo e integral. Tá. E nessa divisão das clínicas, vai ter a clínica da oncologia, né, e a pediatria? Nós estamos tentando, já é um projeto, já está em andamento e, em pouco tempo agora, nós vamos abrir uma clínica de saúde suplementar voltada para a oncologia, né, da saúde suplementar. Isso. É um ambiente... E é uma demanda que é existente hoje. Exato. E é um ambiente novo, mais moderno, com maior conforto, para trazer àqueles pacientes que possuem saúde suplementar um atendimento mais individualizado. E também é um projeto, né, um pouco mais longo a parte da pediatria oncológica, que tem uma demanda no nosso estado ainda grande, mas ainda... Nós estamos ainda em projetos aí para viabilizar essa clínica também. Muito bem. Nós vamos falar também dessa questão da melhoria no atendimento, né, porque a expectativa é sempre essa para os pacientes com câncer, porque a busca é sempre dar não só uma maior sobrevida ao paciente, mas mostrar ao paciente que é possível viver mesmo diante de uma constatação de um câncer. Né, doutor Eliseu? A esperança sempre existe... Sim. ...e está se renovando a cada momento. Com certeza. O diagnóstico de câncer, ele assusta ainda hoje. Ele assusta? Muito. Isso tira o chão, né, debaixo da pessoa e muitas das vezes a família, né, o entorno do paciente também, ele é afetado com essa notícia. É por isso que nós, oncologistas, as pessoas que estão lidando com o paciente com câncer, tem essa preocupação da integralidade do paciente, né, de tratamento também da parte psicológica, da abordagem do paciente e do seu familiar, visando uma aderência melhor também ao tratamento, né, e o conforto que ele tem durante o tratamento, isso representa também uma qualidade de vida para ele, porque ele vai se submeter ao tratamento adequadamente. Quanto se decide pela cirurgia? Quando nós temos tumores, chamados tumores sólidos, né, em alguns órgãos, em que a retirada, ela é imprescindível. Por exemplo, tumores de intestino, tumores de estômago, né, tumores de partes moles, que são sarcomas e tudo, nós temos que retirar parte desse órgão que está afetado para que o indivíduo possa atingir uma maior taxa, não só de sobrevida, mas também uma taxa de cura. Mesmo que não seja um tumor agressivo, um tumor... Mesmo que não seja um tumor IVC. A verdade é o seguinte, a tendência nossa hoje é que a gente pegue tumores cada vez na fase mais inicial, aumentando a nossa taxa de cura. E é justamente isso que eu ia perguntar. Isso ainda é o que preconiza a expectativa de cura, é o que direciona... Exatamente. É a precocidade da descoberta da doença? Quanto mais precoce, maior a chance nós temos de cura. Em alguns casos, 100% de cura e nós temos, por isso, que o indivíduo tem que fazer o seu check-up frequente, procurar um médico quando tiver algum sintoma para poder ter um diagnóstico mais precoce possível. É porque a gente fala sempre de cura, né? A gente fala de câncer e é porque a gente tem que falar o programa Alô, Doutor sempre destaca, sobretudo, a prevenção, doutor Liseu. Isso é imprescindível. No nosso meio tem crescido e isso tem sido bom. As políticas de saúde pública também tendem para isso, para fazer uma detecção mais precoce e você tem... minimizar também o tratamento, né? Muito bem. Eu gostaria que você falasse, então, dentro dessa questão da prevenção. Você é um médico cirurgião, mas você estudou muito tempo, né? E está vivendo muito tempo nessa área. Só em São Paulo você ficou quantos anos? Dez anos. Dez anos. Dez anos em São Paulo. Você poderia passar alguma coisa para o telespectador a respeito da prevenção? Bom, o que eu quero é que o telespectador entenda é que nosso organismo nos dá sinais de que está com algum problema. Então, assim, se você tem alteração do seu hábito intestinal, está tossindo muito, algum caroço que aparece no corpo, você tem que procurar um médico. Por quê? É ele que vai estar capacitado a dirigir ou direcionar os exames necessários para detectar determinados problemas na sua saúde. Agora, há programas de prevenção como do colo do útero, de mama, da próstata, que você faz exames regularmente para poder detectar mais precocemente esses exames. Então, na parte de saúde pública, hoje, tumores de próstata, tumores de mama, tumor do colo do útero, você tem políticas de saúde pública específicas para isso, para detecção precoce. E dentro dessa questão do tratamento, porque você disse que quando se decide pela cirurgia e quando se coloca junto a esse tratamento cirúrgico, a radioterapia e a quimioterapia, explica para a gente também as duas situações, porque tem gente que tem dúvida, quimioterapia e... A quimioterapia é uma droga que você administra ao indivíduo, ela vai agir no organismo todo, visando atingir as células cancerosas, as células doentes. A radioterapia já é um tratamento localizado, que você faz um tratamento com radiação, localizado, visando atingir o tumor, atingir essas células para que induza essas células a morrer. E a cirurgia, hoje, ela pode ser tanto antes quanto depois de um tratamento que a gente chama de um tratamento combinado. Às vezes, nós precisamos da radia e quimioterapia para que esse tumor diminua e que nós, ao intervir cirurgicamente, possamos retirar esse tumor de forma completa com menos agressão ao organismo. Então, hoje, o tratamento é bem individualizado, dependendo do tipo de tumor, nós vamos optar por fazer radioterapia e quimioterapia tão somente ou as três modalidades dependendo da sequência também para cada tipo de câncer. E o nosso São João de Deus com toda essa estrutura para esse tratamento hoje? Completa e de forma integral. Muito bem. Doutor Alize, eu quero aqui muito agradecer a sua presença, a sua disponibilidade em vir aqui. Você está saindo aqui da entrevista, está indo para o São João de Deus e é sempre um prazer recebê-lo aqui no Alô Doutor na TV Alterosa para nós conversarmos um pouco mais sobre diagnóstico, tratamento e sobretudo prevenção. Porque sempre quando eu vou ao hospital do câncer, às vezes eu assusto porque vejo ali muita gente e aí eu chego em casa, comento com as pessoas e falo como as pessoas estão doentes. é uma realidade que a gente não tem como fugir dela. E ainda bem que o São João de Deus juntamente com a Com e todos os seus colaboradores têm dado oportunidade àqueles que necessitam de ter um lugar ali altamente capacitado para tratar desse tipo de doença. Tá bom, as suas considerações finais, por favor? Eu quero agradecer a oportunidade aqui de ter sido convidado por você para vir esclarecer algumas situações e alertar as pessoas que não tenham medo do diagnóstico. O pior do que o diagnóstico é a gente ter a ignorância de não tratar adequadamente. E quanto mais precoce nós tratarmos essa doença, nós obtemos uma maior taxa de cura. Muito obrigado, doutor Lizeu, pela presença e até uma próxima oportunidade. Muito bem, o programa Alô Doutor de hoje termina aqui. O meu abraço, a minha homenagem vai para a cidade de Pompéu. Carmo da Mata e também Onça do Pitangui. Eu espero você no próximo sábado, sempre às 10 da manhã. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e eu digo sempre, saúde para todos. Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed de Vinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Inal, Centro de Medicina Nuclear. Hospital São João de Deus, 50 anos. E Drogaria Dom Cabral. Remédio mais barato é aqui.